Quando eu logo que eu cheguei Sei que tava minha Ficou agitada, toda envergonhada Não tava sozinha Não quis ser amigo No seu namorado Roupa desistida, fica do seu lado Ajuda o não, ele saiu E o meu é do seu lado Pensei em mandar uma ideia Eu não tô de calor, nem de campo furado Quem sabe você namorado Só um cara legal E o meu é do seu lado Já tem uma ideia que essa gente roubar Quando falta muito pra frente acelar E se demorar, vou te agarrar Mas eu tô de calor Quem sabe cantar? Mas vai acontecer Pra ver em você Mas vai acontecer Pra cada vez Só eu e você Mas eu vou vencer Pra ver em você Mas vai acontecer Pra cada vez Só eu e você Mas vai acontecer Pra cada vez Mas vai acontecer Faz acontecer Faz acontecer E vai acabar pra ver Os cantores de não tem pra frente A raza acontecer Só eu e você Põe uma foto, ponto com o ponto B, é isso, não esqueça a defesa, viu? É teu sorriso, olha só! Só que eu e você, faz acontecer, pra eu me consercer Só que eu e você, só que eu e você, faz acontecer, pra eu me conser Só que eu e você, só que eu e você, não faz acontecer, vem com a gente Que hoje é tudo nosso!